Olá, fera! Estamos de volta com Reforma Religiosa. Ô, Carol, que assunto longo, mas é porque tem muita coisa para a gente falar de Reforma Religiosa. E a gente está num momento propício, né? A gente está vivendo uma reformulação na Igreja, com um novo Papa, de tendência muito mais populista, muito mais voltado para a pobreza, escândalos atingindo o Vaticano. Então, é uma temática que pode ser abordada no Enem. É uma temática bem provável, aliás, de ser abordada no Enem, ok? E a gente está vendo uma fase em que a Igreja estava vivendo algo parecido, uma reformulação e uma crítica muito pesada por conta das suas próprias atitudes. Certo? Então, por isso que a gente está se estendendo um pouquinho mais nesse assunto. Vamos falar agora da Reforma Calvinista. A Reforma Calvinista tem esse nome exatamente porque ela foi promovida por um francês chamado João Calvino. Apesar de ser francês, Calvino vai implantar a sua nova visão religiosa na Suíça. Por que tão longe, meu Deus? Por que em Genebra e não em Paris? Pelo seguinte, em Paris, na França especificamente, a ligação muito forte entre a família de Valois, que era a família real francesa, e a Igreja, impedia qualquer tipo de crítica, o ataque à Igreja. Então, João Calvino não tinha espaço dentro da França. É por isso que ele vai procurar a região da Suíça, onde havia uma certa liberdade, porque as cidades eram comandadas pelas comunas da burguesia. Ok? Calvino, ele inicialmente converteu-se ao luteranismo, mas também, como membro do meio universitário, iniciou as suas próprias estudos teológicos e se debruçou sobre a Bíblia. Com relação à Bíblia, ele formulou, a partir dessas análises, uma ideia de que a salvação não estava ligada à fé ou boas obras, como divulgava a Igreja, como divulgava Lutero. Ele acreditava num negocinho chamado predestinação absoluta, que a gente já viu que era típico da visão religiosa da alta idade média. Ou seja, você é salvo ou condenado a um inferno de acordo com a vontade de Deus. Bom, e o que o homem pode fazer, então, nesse processo, já que ele depende da vontade de Deus? A única coisa que o homem poderia fazer é saber se ele estava salvo ou não. Certo? E um dos indicativos, para Calvino, mais fiéis dessa salvação, era o sucesso material. Ou seja, ficar rico. Agora, cuidado! Primeiro, Calvino não diz que todo rico vai para o céu e todo pobre vai para o inferno? O que ele diz é o seguinte, se você é pobre, trabalha! Porque ele diz o seguinte, que trabalho é vocação divina. Deus trabalhou durante seis dias para criar o mundo e o homem só descansou no sétimo. Então, o homem que não trabalha não exerce a sua vocação divina. Ele está criticando quem? A nobreza. Porque a nobreza não trabalha. Inclusive, o próprio clero. Lembra-se da Idade Média? Orandi, aqueles que oram. Lutandi, aqueles que lutam. E laborandi, aqueles que trabalham. Pois é. Então, ele diz que a falta de trabalho também é pecado. Então, se o homem é pobre, trabalha e enriquece, isso é um sinal da benção de Deus. Deus gosta tanto de você que está fazendo você enriquecer. Então, se ele gosta de você, você vai para o céu. Certo? Isso é um indicativo, não é determinante de salvação. Cuidado! Tudo bem? Bom, vamos ver algumas outras ideias de Calvino. que a gente vai ver especificamente que agradaram bastante a burguesia por justificar o enriquecimento, o trabalho e o lucro. Vem cá. Vejam. A gente já viu essa questão da predestinação. O trabalho é sinal de salvação. Agora, detalhe. Calvino não valorizava a aquisição de dinheiro para ostentação, porque ostentar, esbanjar, também é pecado. Você enriquece por uma questão de indicativo de salvação, mas ele pregava austeridade nos gastos públicos e privados. Calvino se tornou prefeito da cidade de Genebra e, como prefeito, ele ordenou o controle desses gastos, até mesmo os privados. Ou seja, você podia ter dinheiro, mas você não podia gastar, segundo a ótica calvinista. Calvino iniciou, inclusive, um movimento conhecido mais tarde como inquisição calvinista. Ou seja, todos aqueles que não queriam adotar essa nova visão religiosa foram perseguidos na cidade comandada por ele. Calvino, por defender o trabalho e o enriquecimento, ele passou a ser o preferido de algumas burguesias comerciais da Europa. Então, por isso, o calvinismo não se restringiu apenas à Suíça. Calvinistas foram para a Escócia, onde eles eram chamados mais tarde de presbiterianos, para a Inglaterra, conhecidos como puritanos, e para a França, local do próprio calvino, conhecidos como o guenotes, ainda em Países Baixos também. Vejam, a doutrina calvinista foi relacionada mais tarde com o sucesso e o crescimento do capitalismo. Não é que ela tenha sido determinante, mas ela deu impulso ao capitalismo exatamente por adotar uma nova mentalidade que justificava o lucro e o enriquecimento. Ok? Bom, a terceira e última reforma protestante é exatamente a anglicana. A gente sempre associa a reforma anglicana, ou seja, a reforma da Inglaterra, com o casamento de Henrique VIII. Pô, o cara criou uma igreja só para poder se separar? A questão não era bem essa. Haviam fatores políticos muito sérios por trás dessa atitude tomada por Henrique VIII. Vamos dar uma olhadinha nessa questão do casamento. Vem cá. Vejam. Henrique VIII era o segundo rei da dinastia Tudor. Essa dinastia havia assumido recentemente o poder na França ou na Inglaterra depois da chamada Guerra das Duas Rosas. Para fortalecer essa nova família real, um casamento foi extremamente desejado e esperado, que era o casamento com Catarina de Aragão. Por que esse casamento era tão importante? Porque Catarina fazia parte da família dos Habsburgos, provavelmente a família mais poderosa da Europa. Provavelmente não. Era. Essa família dos Habsburgos, para você ter uma ideia, ela era originária da Áustria, mas comandava a Áustria, a Alemanha, a Espanha. Mais tarde, eles também, com Felipe II, vão comandar Portugal. Os Países Baixos, ou seja, Holanda e Bélgica, e alguns principados na Itália. Era um verdadeiro império católico na Europa. Por isso que esse casamento era tão desejado. O grande problema é que Catarina e Henrique ficaram vários anos casados e ela não conseguiu gerar um herdeiro homem para ele. Ela só conseguiu ter uma filha chamada Maria Tudor. Bom, não é que eles não tivessem tentado, mas Catarina tinha um problema sério, que ela engravidava, mas tinha abortos espontâneos. Ela já tinha passado da idade, estava ficando velha, por assim dizer, para ter filhos novamente, e o trono ficaria sem o herdeiro homem. O único problema é que Henrique não tinha parentes homens próximos. significa que, se ele morresse, o trono inglês seria ocupado pelo parente mais próximo homem, claro, dela, de Catarina. Ou seja, a Inglaterra viraria mais um pedacinho do grande império dos Habsburgos. Então, o que Henrique pretendia com o divórcio? Não é que ele queria se casar com outra mulher e não adulterar, porque todo rei tem amante. E ele tinha, inclusive, filhos homens bastardos, só não podiam assumir o trono. Ele queria o divórcio oficial em relação à Catarina, para que a sua próxima esposa, ele já tinha uma de olho, uma novinha, Ana Bolena, pudesse ter um filho legítimo para herdar o trono quando Henrique falecesse. Só que o problema é qual o Papa que, em sã consciência, compraria a briga com a família dos Habsburgos? Nenhum. Então, o que aconteceu? O pedido de divórcio de Henrique foi negado pelo Papa Clemente. Sem muita alternativa, Henrique vai fazer o seguinte, rompe com a Igreja. Ele vai adotar um decreto real, conhecido como ato de supremacia, onde o rei se coloca acima da autoridade papal. Ok? Vem cá. Vejam. Clemente VII, então, nega a anulação do casamento a Henrique. E, diante dessa negativa, para poder casar com a jovem Ana Bolena e ter um herdeiro para o trono, ele decreta esse ato de supremacia, um decreto real que, mais tarde, é ratificado no parlamento. Aqui nós estamos vendo o parlamento inglês reunido, certo? Para aprovação do ato de supremacia. O que esse ato de supremacia determina? Primeiro, o Papa não possui mais autoridade sobre o clero na Inglaterra. Segundo lugar, o rei inglês passaria a exercer essa autoridade. Até hoje, a chefe da igreja anglicana é a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra. E terceiro lugar, os bens da igreja foram confiscados, ou seja, terras e outras posses foram tomadas e entregues, obviamente, ao rei. Ok? Bom, e o casamento de Henrique como é que ficou? Henrique casa-se novamente com Ana Bolena, uma jovem, nobre inglesa, mas eu acho que, por praga do Papa, por assim dizer, esse novo casamento também não gera um filho homem. Ana Bolena só teve uma filha mulher, Elizabeth Tudor, que mais tarde até viria a governar a igreja. Aliás, Henrique era um cara que literalmente viciou-se em divórcio. Ele teve seis esposas, certo? É claro que ele não podia sair se divorciando assim à torta e à direita, mesmo sendo o chefe da igreja, porque isso ia acabar um pouco com a credibilidade dele. Então, o que é que ele fez? Três esposas foram acusadas de alta traição, ou seja, crime de lesa majestade. Lesa majestade é um crime que é passível de pena única, morte. Três esposas dele foram decapitadas, inclusive a própria Ana Bolena. Essa traição ninguém sabe se realmente existiu. Aliás, eu particularmente acredito na fidelidade de Ana Bolena. Ela foi morta de gaiata só para ele casar-se novamente. Três foram decapitadas. Ele se divorciou da primeira, que foi Catarina de Aragão. Uma morreu de parto, que foi a única que gerou o filho homem dele, que vai morrer, inclusive, muito cedo, logo depois da morte do próprio pai. É por isso que Elizabeth vai acabar assumindo o trono na Inglaterra. E, finalmente, a sexta esposa teve a sorte dele morrer antes, e por isso não chegou a ser decapitada. Bom, numa próxima aula, a gente acabou o ciclo das reformas protestantes, a gente vai ver, então, a reação da Igreja. Porque, é claro, que a Igreja não ia permanecer dez séculos, com o seu domínio sobre a Europa, e ver esse domínio entrar em decadência sem nada fazer. A gente vai ter também uma reforma católica, ou seja, a Igreja vai rever alguns dos seus conceitos. Ok? Fica para uma próxima aula, beijão, a gente se vê!